Marcos Nascimento Eu sinto dentro de mim, uma dor que não tem fim, dentro do meu coração Por isso eu vou beber, para tentar esquecer, quem me fez em gratidão Se por acaso eu morrer, todo mundo irá saber, que eu morri foi de paixão Se por acaso eu morrer, todo mundo irá saber, que eu morri foi de paixão Traga mais uma cerveja, em minha mesa porque quero beber Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que só me faz sofrer Traga mais uma cerveja, em minha mesa porque quero beber Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que só me faz sofrer Eu vivo desesperado, bebendo alucinado, pelo amor desta mulher Eu sinto uma dor no peito, mas eu não posso dar jeito, obrigar quem não me quer A mulher que eu mais queria, me trocou pela boemia, pra fazer o que bem quer Me deixou abandonado, pra hoje viver jogado, nas portas dos cabareis Antes era uma senhora, mas todos conhecem agora, o corpo desta mulher Antes era uma senhora, mas todos conhecem agora, o corpo desta mulher Traga mais uma cerveja, em minha mesa porque quero beber Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que só me faz sofrer Traga mais uma cerveja, em minha mesa porque quero beber Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que maltratou meu coração Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que só me faz sofrer Eu esta noite vou tentar esquecer, esta mulher que maltratou meu coração Ela chega feito um vulcão Invadindo meu coração E sei que enlouqueço Ela chega com seu jeito faceiro Com esse olhar feiticeiro Me deixa louco de amor Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco de amor Ela é tão bonita Bonita e carinhosa Ela é tão bonita Bonita e gostosa Ela é tão bonita Bonita e carinhosa Ela é tão bonita Bonita e carinhosa Bonita e carinhosa Bonita e carinhosa Ela é tão bonita e carinhosa Invadindo o meu coração E sei que enlouqueço Ela chega com seu jeito faceiro Com esse olhar feiticeiro Me deixe louco de amor Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco De amor Ela é tão bonita Bonita e carinhosa Ela é tão bonita Bonita e gostosa Ai mulher gostosa Gostosa até demais Ela é tão bonita Bonita e gostosa Aqui vai o meu abraço especial Para o meu amigo Raimundo E Ferreirinha Da minha gravadora Sol Tropical Comprei um balho todo bacana Não me importa se eu sou um sacana Esse meu carro não me engana A noite ele é a segunda cama Comprei um balho todo bacana Não me importa se eu sou um sacana Não me importa se eu sou um sacana Esse meu carro não me engana A noite ele é a segunda cama A noite ele é a segunda cama O dia é pra trabalhar Cuidar dos negócios Pra nada faltar A noite ele é um motel Perante o céu Vamos namorar Vou procurar um gatinho Que esteja afim De me namorar Gosto de toda beleza E da natureza Isso é normal Gatinho Entre no carro Vamos passear Amorzinho A noite é nossa Vamos amar Gatinha Gatinha Entre no carro Vamos passear Amorzinho A noite é nossa Vamos amar Comprei um balho todo bacana Não me importa se eu sou um sacana Este meu carro não me engana A noite ele é a segunda cama Comprei um balho todo bacana Não me importa se eu sou um sacana Não me importa se eu sou um sacana Que esteja afim de me namorar Seja afim de me namorar Gosto de toda beleza E da natureza Isso é normal Gatinho, entre no carro, vamos passear Amorzinho, a noite é nossa, vamos amar Gatinho, entre no carro, vamos passear Amorzinho, a noite é nossa, vamos amar Gatinho, entre no carro, vamos dar um pão Amorzinho, a noite é nossa, vamos amar Se você me ama, me beija, se você me quer, me abrace Não tenha vergonha, não há segredo Te amo e te adoro e te quero, demais Te amo e te adoro e te quero, demais Se você me ama, me beija, se você me quer, me abraça Não tenha vergonha, não há segredo Te amo e te adoro e te quero, demais Te amo e te adoro e te quero, demais Tudo em você é lindo, seu andar me enlouquece Seu jeito sexo me deixa doidão Seu cheiro gostoso me dá tesão Ah, meu amor, estou feliz por estar com você Não posso viver sem você Ai, gostosa Se você me ama, me beija, se você me quer, me abraça Não tenha vergonha, não há segredo Te amo e te adoro e te quero, demais Te amo e te adoro e te quero, demais Se você me ama, se você me ama, me beija, se você me quer, me abraça Não tenha vergonha, não há segredo Te amo e te adoro e te quero, demais Te amo e te adoro e te quero, demais Tudo em você é lindo, seu andar me enlouquece Seu jeito sexo me deixa doidão Seu cheiro gostoso me dá tesão Ah, meu amor, estou feliz por estar com você Não posso viver sem você Ah, meu amor, estou feliz por estar com você Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Tem um olhar inquieto vazio em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz mais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Quem trabalha como secretária na beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Se você quiser levar o show do Marcos Nascimento na sua cidade Ligue 098-91-21-2642 Há mais de uma hora que estou plantado aqui Com toda esta demora estou pra desistir Será que ela esqueceu de me encontrar? Ou ela se perdeu? Ou ela se perdeu? Eu vou procurar Taques, 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 taques Pare por favor Taques, 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 taques Chame meu amor Eu pago uma corrida Eu pago uma corrida Seja pra onde for Taques, 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 taques Há mais de uma hora que estou plantado aqui Com toda esta demora Com toda esta demora estou pra desistir Será que ela esqueceu? Será que ela esqueceu de me encontrar? Será que ela esqueceu de me encontrar? Ou ela se perdeu? Eu vou procurar Taques, 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 taques Te amo meu amor Quem eu pago uma corrida Seja pra onde for Taques, 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 taques Pare por favor Taques, 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 taques Chame meu amor E eu pago uma corrida Seja pra onde for Taques, 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 taques Pare por favor Taques, 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 taques Chame meu amor E eu pago uma corrida Seja pra onde for Aqui vai o meu abraço especial Para o meu grande amigo irmão Júlio Nascimento Que está em Salvador, Bahia Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia Meu iaia, meu iodo Você é sim E nunca é meu não Quando tão louca Me deixa na boca Me ama no chão E suja de caminho Me põe na boca o meu Louca de amor Me chama de céu Oh 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 É raios, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiú Você é azul E nunca me um não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Tá lindo demais E quando sai de mim Leva meu coração Louca de amor Me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raios, estrela e lua Manhã de sol Meu iaiá, meu ioiú Você é azul E nunca me um não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Há um brilho de flaca Onde o amor Vim é Que ninguém Tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela Um grande amor Num passado Se transforma Em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais importante Que de um grande amor Ausente Dura feito um diamante E corta a ilusão Se o futuro Me trouxer O passado de volta Do semblante De mulher O passado de volta Do semblante De mulher Aqui vai o meu abraço especial Para toda a galera Para toda a galera da Bahia Pará Maranhão Piauí Pernambuco E todos os estados Que custe Marcos Nascimento Teu olhar A esse teu olhar Vive a mim com vida Pra que? Não sei Teu andar A esse teu andar Vive a mim com vida Pra que? Não sei Você não tem coragem De falar Então me mata Com o olhar Você não tem coragem De me chamar Então balança Pra me atormentar Teu olhar A esse teu olhar Vive a mim com vida Pra que? Não sei Teu andar A esse teu andar Vive a mim com vida Viva a mim com vida Pra que? Não sei Você não tem coragem De falar Então me mata Com o olhar Você não tem coragem De me chamar Então balança Pra me atormentar Teu olhar A esse teu olhar Vive a mim com vida Pra que? Não sei Teu andar A esse teu andar Vive a mim com vida Pra que? Não sei Esse teu olhar É legal Mas desperta em mim Estima que posso Eu, e sim Queimando no paraíso Você tem Uma gargata Eu começo A ficar Com o pelo Osa Não comece A pensar coisas Eu te amo 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 O amor quando se faz, deixa a marca da paixão Feito sim de uma loba, feito o uivo de um cão É feitiço que não sai, dilacera o coração É o nó que não desmancha, é viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de interesse É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra É o mar que se dobra É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão É o mar que se dobra Chora coração Ha te tomo com vontade Feito gente na prisão. Chora coração. Chora coração. Passarinho na gaiola. Feito gente na prisão. Chora coração. Chora coração. Chora coração. Passarinho na gaiola. Feito gente na prisão. Se você brigar novamente, eu vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar Se você quiser, vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Do meu carro fujo de tudo, sempre correndo Só vou parar, você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Todos dizem meu bem Que eu tenho uma vida agitada Eu sou playboy e não valo nada Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eu não sou capaz de amar Ninguém de verdade Eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me A cada gesto Vão falar também Eu não presto, eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Acontece que já não é O que estão falando Ninguém sabe quem eu estou amando Eu não presto, mas eu te amo 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 Aqui vai o meu agradecimento Você pode não presto, mas eu te amo Mas eu vou levar você Lá pra beira do mar Vou pra uma ilha deserta E comigo não tem pressa Não sei quando vou voltar Só nós dois lá vem juntinho Muito amor, muito carinho Que eu tenho pra te dar Não sei o que vou fazer Mas eu quero provar O amor que eu sinto com você Não sei o que vou fazer Mas eu quero provar O amor que eu sinto com você Eu vou tirar você daqui Eu vou levar Lá pra beira do mar Vou pro deserto do Saara Eu sei que eu vou Eu vou te sequestrar Eu vou tirar você daqui Eu vou levar Lá pra beira do mar Vou pro deserto do Saara Eu sei que eu vou Eu vou te sequestrar Eu vou te sequestrar Eu vou levar Lá pra beira do mar Eu vou levar Vou pro deserto do Saara Eu vou pra uma ilha deserto Eu vou te sequestrar Eu vou tirar você daqui Eu vou levar Lá pra beira do mar Vou pro deserto do Saara Eu sei que vou Eu vou te sequestrar Você pode não querer Eu vou te sequestrar Mas eu vou levar você Lá pra beira do mar Eu vou pra uma ilha deserta E comigo não tem pressa Não sei quando vou voltar Só nós dois lá bem juntinho Muito amor, muito carinho Que eu tenho pra te dar Não sei o que vou fazer Mas eu quero provar O amor que eu sinto por você Não sei o que vou fazer Mas eu quero provar O amor que eu sinto por você Não sei o que vou fazer Mas eu quero provar O amor que eu sinto por você Eu vou tirar você daqui Eu vou levar Espere eu da meia-noite Que vou longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem foi Império de um lobisomem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os viados Nem mesmo entre Deus Sou o capeta Que vive na feira Mistério da meia-noite Que vou longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem foi Império de um lobisomem Que fosse um homem E uma menina E uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os viados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistério da meia-noite Que vou longe Que vou longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem foi Império de um lobisomem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os viados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Até a meia-noite Que vou longe Que você nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem foi Império de um lobisomem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor